Deus, alegremos-nos, nele exultemos, é chegado o dia da grande festa da nossa patroeira. Nós, fiéis católicos, queremos expressar os mais sinceros louvores à nossa Mãezinha do Céu. Com Maria, Mãe das Vocações, somos uma igreja em saída, orientados pelo tema Vocação, Graça e Missão, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. E neste ano vocacional, somos chamados a nos colocar a caminho juntos na estrada de Jesus. Na prática de uma igreja que escuta, vivencia a palavra, que se alimenta do pão eucarístico e na missão. Culminando assim, como nos aponta o refrão do hino oficial do ano vocacional 2023. É Maús é aqui, onde arde o coração. É Maús é aqui, onde os pés se moverão. É Maús é aqui, como graça e oração. E o chamado de Deus na liturgia de hoje, é que como Jesus, saber que devemos estar na casa do nosso Pai. Lucas 2, 41 a 51. Vamos agora receber, amados irmãos e irmãs, a comissão procuradora deste ano, o grupo do texto dos homens. Vamos receber, de pé, alegre, junto com a fila Mônica, o grupo do texto dos homens. Comissão procuradora do ano de 2023. O estandarte de Nossa Senhora, com a comissão procuradora, grupo do texto dos homens. Comissão procuradora do texto dos homens. Comissão procuradora do texto dos homens. Comissão procuradora do texto dos homens. Música 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 Porque viestes ao mundo Para nos salvar Tem piedade de nós Que iria Que iria Liberdade Glória a Deus 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 Glória ao nosso guiador Deus e Pai Nós nos louvamos Adoramos Vem dizendo Damos glória Ao vosso nome Vossos dons Agradecemos Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso guiador Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso guiador Senhor nosso Jesus Cristo Unigênio Pai Voz de Deus Deus Corneio Santo Nossas culpas Perdoai Glória a Deus 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 Glória ao vosso Criador Vos que está junto do Pai Como o nosso intercessor Acolhem nossos pedidos Atendem nosso amor Glória a Deus, glória a Deus Glória ao vosso Criador Glória a Deus, glória a Deus Glória ao vosso Criador Vos somente Jesus e Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito divino De Deus vai o esplendor Glória a Deus, glória a Deus Glória ao vosso Criador Glória a Deus, glória a Deus Glória ao vosso Criador Glória ao vosso Criador Oremos Senhor nosso Deus Que preparastes no coração Imaculado da Virgem Maria Uma digna orada para o vosso Filho E um santuário do Espírito Santo Dá-nos um coração puro e dócil Para que observando fielmente vosso mandamento Nos amemos sobre todas as coisas E solistos socorramos os nossos irmãos Em suas necessidades Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Exulto de alegria no Senhor Exulto de alegria no Senhor E minha alma recogija-se em meu Deus Ele me vestiu com as vestes da salvação Envolveu-me com o manto da justiça E adornou-me como um noivo com sua coroa Ou uma noiva com suas joias Assim como a terra faz brotar a planta E o jardim faz germinar a semente Assim o Senhor Deus fará germinar a justiça E a sua glória diante de toda a nação Palavra do Senhor Palavra do Senhor Meu coração Se regozija no Senhor Meu coração Se regozija no Senhor Exulta no Senhor Meu coração E se eleva a minha fronte O meu Deus Minha boca Desafia os meus rivais Porque me alegro com a vossa salvação Glória a vossa, Senhor Amém Os pais de Jesus Iam todos os anos Iam todos os anos a Jerusalém Para a festa da Páscoa Quando ele completou doze anos Subiram para a festa Passados os dias da Páscoa Começaram a viagem Começaram a viagem de volta Começaram a viagem de volta Mas o menino Jesus Ficou em Jerusalém Sem que seus pais o notassem Pensando que ele estivesse na caravana Caminharam um dia inteiro Depois começaram a procurá-lo Entre os parentes e conhecidos Não tendo encontrado Voltaram para Jerusalém A sua procura Três dias depois O encontraram no templo Estava sentado No meio dos mestres Escutando E fazendo perguntas Todos os que ouviam o menino Estavam maravilhados Com sua inteligência E suas respostas Ao vê-lo Seus pais ficaram muito admirados E sua mãe lhe disse Meu filho Por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu Estávamos angustiados A tua procura Jesus respondeu Por que me procurá-vis? Não sabeis Que devo estar Na casa de meu pai? Eles porém Não compreenderam as palavras Que lhes disseram Jesus desceu então Com seus pais Para Nazaré E era-lhes Obediente Sua mãe Sua mãe Porém Conservava Num coração Todas estas coisas Palavra Palavra da salvação Palavra da salvação Glória Vos Senhor Nós iremos agora Receber a benção Indo em pé Com o livro Dos evangelhos Traçando sobre nós O sinal Da cruz E sem Bater palmas Tchau 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 Muito bem Meus irmãos e irmãs Presentes aqui nesta praça Da igreja Matriz Celebrando o Imaculado Coração De Maria Povo de Deus que nos acompanha Através das ondas da Rádio Cultural FM E os que nos acompanham Pelo Youtube Da paróquia Através do auxílio Da Pastor A nossa saudação e bênção Onde a nossa voz Alcançar Nossa imagem Chegar Alcance a graça A bênção E a misericórdia Do Pai Do Céu Meus irmãos e irmãs Durante Mais de 30 dias Esta comunidade paroquial De tanque novo Refletiu Celebrando O mês de maio Como já é costume Na paróquia Todos os anos Celebrar Mais de 30 dias O mês Dedicado A Nossa Senhora Todo ano É proposta Uma reflexão E Este ano Não foi diferente E a reflexão Nos veio Através Da Do tema E lema Do ano Vocacional Do Brasil É o terceiro Ano Vocacional Do Brasil Esse terceiro ano Ele está acontecendo Em comemoração Aos 40 anos Do primeiro ano Vocacional E aos 20 anos Do segundo ano Vocacional Para celebrarmos Para celebrarmos 40 do primeiro E 20 do segundo É Fizemos acontecer Este ano Vocacional O terceiro Não é só Celebrativo Ele é Um ano De agradecimento A Deus Por todas as Vocações Que o Senhor Da Messe Tem enviado Através Das orações Do povo Ele mesmo Disse A Messe É grande Os operários São poucos Pedir Pois Ao Senhor Da Messe Que enviem Operários E uma proposta De continuarmos Rezando Porque os desafios Da sociedade Eles continuam E cada vez Mais E sabemos Que tem sido Escaça As diversas Vocações Na igreja Mas que o Senhor Da Messe Através Da nossa oração Do nosso pedido Ele Nos envia Muitas E santas Vocações A serviço Do povo De Deus E o ano Vocacional O O lema Do ano Vocacional Ele Tanto O lema O tema Como o lema Combina muito Com a festa Que aqui celebramos Do coração De Maria Primeiro A logobarca Do ano Vocacional É o coração E todas As vezes Que a gente Vê um coração Nós lembramos De um órgão Que é vital Que é vital Para a nossa vida Sem ele A gente não existe Pode existir Uma pessoa Com o braço Com a perna Com o olho Ou sem os dois Mas ninguém Eu nunca ouvi falar De alguém Que vivesse Sem coração Então logo Lembra De um órgão Vital Mas nos lembra Também Do sagrado Coração De Jesus Aqui na imagem Jesus 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 Expõe O seu coração E para O povo Desta paróquia A recordação Firme Do coração Imaculado De Maria Eu recordo Eu recordo Aqui Que Nossa Senhora Ela É conhecida Na igreja Como a nova Eva Porque ela é a mulher Nova Ela se torna Uma criatura Nova Ela é A mulher Pascal Quando nós Recordamos Eva Nós recordamos A criação Em Maria Nós recordamos Uma nova Criação Ou seja Uma criação Pascal A partir Da paixão Morte E ressurreição Do seu filho Jesus Isso nos lembra Hoje O início Do evangelho Quando nos diz Que Todos os anos Os pais de Jesus Maria e José E hoje Jerusalém Para a celebração Da páscoa O texto Do evangelho Nos recorda Exatamente isso Páscoa Vida nova Tempo novo Para nós Renovação De vida Para nós Então Recordando A criação Todos nós Sabemos Que nós Somos Feitos Do barro Deus Pegou A matéria Prima O barro Formou O ser humano Soprou A sua Larina E Aquele ser Inanimado Passou a ser Um ser Animado Eu digo Eu digo Eu digo isso Porque Algumas Vezes Na nossa Vida Nós Deixamos Nos Desanimar A gente Diz Eu estou Sem coragem Eu não estou Querendo Eu vou Pensar Eu vou Refletir Mais Não dá Para ser Agora Quantas expressões Que nós usamos Às vezes Para Informar Aquele momento Que vivemos De desânimo O ânimo É a força De Deus Que está Sobre nós Sem essa Força De Deus Nós seríamos Somente A matéria Prima O barro E barro Não tem Sentimento Mesmo que a gente Ame alguma Peça de barro Que tenhamos Em casa Talvez A panela De fazer Feijoada A panela Da muqueca Uma moringa Uma quartinha Um pote Eu posso Eu amo Esse pote Foi da minha Bisavó Eu amo Essa panela Mas a panela Não vai Me reatribuir Do mesmo jeito Dizer Eu te amo Porque eu já fui Da sua avó Agora eu estou Sendo sua Barro Não tem Sentimento Daí o convite Que nós recebemos A convocação Que nós recebemos Através do ano Vocacional Corações Ardentes Pés A Caminho Esses dois textos Essas duas Essas duas Frasezinhas Que formam O lema Do ano Vocacional Nos recordam A pessoa De Nossa Senhora O coração De Nossa Senhora Não foi Um coração De barro Sem sentimento O coração De Nossa Senhora Como o nosso Também Foi feito Do barro Mas ela Reconheceu Profundamente O sopro Divino Que estava Em si O coração De Nossa Senhora Sempre Ardeu De amor Por Deus Sempre Ardeu De amor Pelo povo De Deus O coração De Nossa Senhora Foi um coração Ambulante Vejo Na anunciação Imediatamente Maria Deixa a sua Casa E vai servir A sua Prima Isabel Nos dando Uma grande Lição De missão De quem Recebe uma Graça E se coloca Numa missão O coração De Maria É um coração Missionário Portanto Nossa Senhora Ela Como todos Nós Recebemos De Deus Uma graça Especial Podemos Dizer Ah A panela A quartinha Moringa O pote Foram feitos Por oleiros Humanos Que trabalharam Com suas mãos Esses objetos Que confeccionaram Esses objetos E que em algum Momento Se tornou Defeituoso Eles Desfizeram E fizeram Novamente Porém Nós Nossa Senhora Todas as criaturas Humanas Foram feitas Por um oleiro Muito especial Nós Não fomos Trabalhados Por mãos Humanas Nós Somos Trabalhados Pela mão Do Criador A mão De Deus Daí Nós afirmamos Somos As obras Mais Perfeitas Da mão De Deus E Deus Nos permitiu Como barro Ter o sentimento Coisa que Os objetos Feitos pelos Oleiros Humanos Não tem sentimento Nós temos E por que Que nós Temos sentimentos Porque Deus Soprou A nossa Narina Porque Ele Colocou Sobre nós O seu Espírito Ele colocou Sobre nós A sua Força As vezes Esquecemos Disso E muitas Vezes Deixamos Nos desanimar Muitas Vezes Deixamos O nosso Coração Esfriar Tanto Para as Coisas De Deus Como Para as Coisas Da família Do trabalho Para as Nossas Relações De amizade O nosso Coração Deve ser Como aquela Fornalha De Pentecostes Domingo Passado Deve Arder Constantemente De amor Pelo Senhor E pela Causa Do Reino Divis Nossa Senhora Se nós Somos Trabalhados Por Deus De forma Especial No